E a Sarinha que está aqui, você mostra na Praça das Flores, na Aldeota, viemos aqui para a clínica e ela está um pouco estressada aqui, nós viemos para essa praça para ver se ela relaxa mais, vai lá naquele cavalinho ali, vai, cuidado porque senão ela cai, vai Regiane, bota o pezinho, apoia o pezinho, apoia, vai, vai Vitora, passa o menos de 30 segundos aí num bicho desse, não consegue passar nem 10 segundos, num brinquedo, vai ver se tu escorrega aí, ela não consegue subir, vai lá Dona, ajuda ela, vai para ver se ela escorrega, aqui Vitorinha, ó, cuidado aí gente, ela cai, ela vai cair, pronto, ô menina linda, vai escorrega, vem, vai para o cavalinho, vai para o cavalinho, é, o neném vai e faz o que o neném faz, bota o pezinho aqui, ó, bota o pezinho aí, bota o pezinho aqui, bota o pé aqui, ó, bota o pé aqui, ó, bota o pezinho aqui, ó, pronto, vai, isso vai, vai mulher, não passa nem 30 segundos num brinquedo, vamos no balançador aqui, Regiane, ô Vitória, olha, olha aqui, ó, olha aqui, ó, não é não? vai mulher, tá aí se balançando, esse bicho é prestação, é, é, o bebê tá brincando aí, ó, vai, tu também, vai, Sara, senta no cavalinho, meu Deus, não passa nem 10 segundos, tirei já, tirei, não dá, se eu segurar esses bonecos aí, fica melhor para tu, deixa eu segurar, me dá água, vai, vai, pronto, ó, por aí tu vai cair, viu, saia daí, saia, deixa de invenção, bora para cá, olha, vai no balanço, vai, ó, segura, se senta, mulher, para se balançar, vai, brincar com a bonequinha, ó, o neném vai se balançar, ó, vai tu também, vai botar a boneca, balança ela, balança, 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 ó, o neném vai balançar, neném, ó, vai, ó, meu Deus, mulher, cuidado, ela vai cair, né, gente, tu vai cair, mulherzinha, tu vai cair, né, fica quieta nem a pau, e você, mãezinha, tem que citação daqui, tem que cair, ó, o neném,